Que o Elon Musk está na boca do povo não é novidade para ninguém. E desta vez o Pondé resolveu abrir o coração e dizer tudo o que pensa a respeito do Elon Musk. Não, please! Simpa de pano, seu pedido é uma ordem. Vamos ver aí. Podem falar o que quiser. O fato é que teve eco. Se teve eco é porque grande parte da população brasileira se sentiu representada na fala do Elon Musk. E eu acho que é isso que está dando tanto medo em muita gente do governo, entende? Que ele de fato trouxe à tona uma sensação que muita gente tem hoje no país. Que você não pode falar qualquer coisa porque de repente você pode ser processado, inclusive pelo STF, ou seja lá o que for. Mas, sem dúvida nenhuma, me parece que a coisa foi polarizada e nós chegamos em memes muito engraçados. Um deles, por exemplo, falando que o Alexandre de Moraes ia mandar o FBI prender o Elon Musk. Que ia caçar as chaves dele do SpaceX. Que ia dar ele 72 horas para pegar o passaporte. E o outro, do outro lado, memes nacionalistas. É muito louco porque em 22 os nacionalistas eram chamados extrema-direita e a esquerda era internacionalista e defensora da democracia. Agora virou. Os nacionalistas são o governo de esquerda e os caras que são internacionalistas são a extrema-direita. Eu adoro quando o mundo vira de cabeça para baixo. E aí, pé de pano? O que você acha do Elon Musk? Você gosta dele? Eu gosto dele. Ele é um homem muito inteligente. Ele é muito inteligente e pé de pano. Tá certo, pé de pano. Eu penso igual a você. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Comenta aí embaixo o que você acha do Elon Musk. E compartilhe o vídeo para as pessoas saberem o que o Pondé falou dele. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Deixem o like. Isso eu não vou admitir. Valeu. Acabou.